Olhos curiosos, sorriso no rosto. A aula dessa turminha saiu da tradicional sala de aula para a biblioteca. É que dessa vez elas participaram do projeto Criança Lendo Maranhão Vivendo, realizado pela Biblioteca Pública Benedito Leite, que tem como objetivo incentivar a leitura e a escrita. Acolhimento, encantamento e afeto. Então a gente incentiva a leitura, mas com esses três ingredientes que são fundamentais para que as crianças gostem da biblioteca, voltem à biblioteca e estabeleçam esse vínculo para a vida toda. Na programação, a criançada aprende com as rodas de leitura, música e teatro. Para isso, a companhia Trembão deu uma aula por meio das fábulas. Além das fábulas, trazer para elas a questão do respeito às diferenças, os valores humanos, aqueles valores que nós já temos e que devemos sempre cultivá-los. De acordo com a quinta edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, em todo o país, 52% das pessoas têm hábito de leitura. Mas quando comparado a outros países, o brasileiro só lê cerca de três a quatro livros por ano. Projetos como Criança Lendo Maranhão Vivendo são importantes para combater esse déficit. E já parece render bons frutos. Eu estou achando bem divertido. Meu livro favorito é Mãe tem cheiro de queijo.